Vale a pena viver? O Adilson fez uma pergunta pra mim e ele propôs um tema bastante cabeludo também, um tema bastante complicado, que é o suicídio. Ele afirma que, em algum vídeo meu aqui, eu falei que eu era um pessimista intelectual, então, o que eu pensava sobre o suicídio. E eu respondi no comentário rapidinho ali, o Adilson, mas agora eu vou fazer um vídeo sobre esse tema, porque, assim, há uma grande diferença. Eu sou um pessimista intelectual, como eu disse, eu não consigo ver muita solução pra muitos problemas, tanto na política no Brasil, por exemplo, eu sou muito pessimista, eu acho que as coisas não vão melhorar aí no Brasil, as coisas vão piorar bastante antes de começar a melhorar. Talvez muitos de nós não vejamos isso, e também em termos global, em termos de terrorismo, em termos de aquecimento global, da política internacional, do extremismo, então eu acho que as coisas não vão melhorar tão cedo. Mas isso não quer dizer que eu seja um pessimista no meu dia a dia, na minha vida normal. Eu acho que a vida vale a pena ser vivida, a vida pode ser muito boa, pode ser ruim também, mas pode ser muito boa, e tem altos e baixos, né? Tem momentos em que você está feliz, as coisas estão indo bem, você está tendo conquistas, as coisas estão avançando, e tem momentos nos quais as coisas estão uma merda. Então, a vida vale ser vivida, gente, a vida vale a pena. É possível que as coisas melhorem, é possível que a gente possa ter alegrias, mesmo que sejam fugidias, mesmo que sejam pequenas coisas que a gente consiga fazer no nosso dia a dia, pequenas diversões, amigos, encontros, viagens, ou o que for, sabe? Eu acho que você pode encontrar prazeres na vida que façam sentido pra você, e que você possa usar esses momentos pra ter algum tipo de satisfação na vida. Embora no panorama geral, as coisas não pareçam ser tão boas assim. Em relação ao suicídio, eu acho que se a pessoa tem essas ideias, se ela não está se sentindo bem consigo própria, emocionalmente, a primeira medida a ser feita é procurar ajuda, é conversar com seus parentes, com seus amigos, ou com quem se importa com você, e pedir ajuda, e realmente procurar ajuda. O que a psicologia sabe é que as pessoas, naturalmente, geneticamente, elas têm diferentes graus de satisfação na vida, pessoas que são mais felizes naturalmente, pessoas que tendem a ser mais tristes naturalmente. O que você precisa saber é se você já não está num período de baixo, num período com desânimo, sem grandes perspectivas, às vezes aconteceu alguma coisa na sua família, alguma coisa com você, e você está desanimado. Então é importante pedir ajuda, se for um caso de um tratamento psiquiátrico mesmo, com medicamentos, ou se for algum tipo de auxílio emocional, de companhias mesmo, de fazer alguma coisa, mudar de ambiente mesmo, porque tem companhias que são muito negativas, às vezes até a imprensa, então tem coisas que você faz, certos hábitos, certas práticas diárias, que deixam você para baixo. E eu acho que a gente está cercado de muitas notícias negativas o tempo todo, o que me parece um pouco inevitável muitas vezes, porque as notícias ruins vendem mais, as notícias negativas nos afetam muito mais também, fazer uma desintoxicação desse tipo de ambiente, desse tipo de influências, desse tipo de relacionamentos, pode ajudar muito a melhorar também a sua visão da vida. Talvez a primeira etapa seja despoluir desse tipo de influência negativa. Mas como eu disse, eu acho que vale a pena viver, a vida pode ser muito boa, pode ser muito maravilhosa, é como eu disse, são altos e baixos, tem momentos que você está, nossa, que maravilha, tem momentos que, putz, olha o braço onde me enfiei. Mas é isso, a vida é isso, a gente, é essa montanha-russa, não tem como prever o que vai acontecer, às vezes você está mal e de repente você encontra um relacionamento legal, uma pessoa que você ama, que te faz muito bem, um grupo de amigos, ou uma conquista profissional, pessoal, então não dá para prever. Mas se a pessoa está com ideias suicidas, se a pessoa está pensando em se matar, a primeira medida, de fato, é procurar ajuda. Porque tem muita gente que se importa com você, tem muita gente que vai sentir a sua falta, então eu acho que o sofrimento principal nesse tipo de caso é de quem fica, a gente tem que pensar nessas pessoas também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, vocês acham que a vida vale a pena, o que é uma alegria para você, o que te faz bem, o que te dá um sentido para você continuar. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe joinha e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!